Olá bem-vindos aí obrigado aí por ser esses colaboradores do canal eu tô aqui com esse Britannia olha só ele é de 40 tá aqui já desmontei aqui as grades e assim por diante então olha só o que que tá acontecendo tá ligado aqui na extensão e aí a gente vem aqui olha o barulho e não gira ver se vai conseguir e nem nem assim ele vai mas olha o defeito olha aqui quer ver desligar aqui olha olha a folga ó e eu não pode ter essa folga o que eu vou fazer eu vou trocar aqui a as duas buchas eu vou tentar trocar as duas buchas vou ver qual delas talvez a traseira não tá tão ruim mas a dianteira praticamente tem certeza que tá ruim olha a folga ó tá certo eu vou desmontar ele não vou mostrar aí abrindo e fechando porque o vídeo fica muito longo né vamos ver o que que dá para mostrar aí no período do reparo do motor aí ok aqui já tirei os parafusos né olha só a caixa oscilação e tem que tirar tudo praticamente né para liberar aqui o capacitor ter espaço para a gente ver movimentar aqui do estator eu não correr o risco de arrebentar os fios né deixa eu ver aqui a gente vai conseguir aqui e parece que tá totalmente solto aqui aqui tem uma roelinha né tem que tirar ela ok e a gente vai ver aqui na hora de a gente trocar aqui as buchas que não vai ser muito fácil vamos ver aqui pera aí e já com ele todo liberadinho aqui tirei o capacitor aqui tá certo passo ele para cá ó para ganhar mais espaço aqui para gente ter acesso melhor aqui esse mancal para gente tirar essa bucha isso aqui tem que ter um extremo cuidado porque esse mancal quebra à toa né é qualquer coisinha ele trinca e quebra a gente perde ele tá certo vou botar em uma posição aqui bem retinho aqui ó e vou tentar fazer o que vou tentar ver se eu consigo primeiro tirar essa tampa aqui tá certo e esse esse mancal aqui é muito chatinho para trocar essas buchas eu geralmente eu gosto de tirar essa trava de pressão aqui toda por completo mas eu vou fazer um teste dessa vez só abrindo aqui nessas garrinhas aqui aliás vou fazer isso aqui vou tentar bater na bucha deixa eu tentar tirar ela peraí só abrindo aqui só abrindo aqui só abrindo aqui só abrindo aqui ó essa aranha também o que que eu vou fazer? aqui tá é o eixo é a bucha zeradinha aí isso é, é o britaninha né mesmo tamanho aí ó ok então vou tentar colocar essa bucha de volta aqui tirar essa aranha daqui colocar essas novinha aqui colocar essa primeira aqui tá certo vou tentar acertar aqui ó né as travinha aqui tá certo acabei é puxando as pra cima um pouco né e agora vou tentar colocar aqui no lugar tá certo vou com uma chave aqui qualquer coisa me tentar bater aqui ó ok só um pausa aí então aqui com muito jeitinho fui batendo assim ó tá certo bem nas beiradinhas ó encaixei ela tá vendo ficou bem presinho aqui ó né então agora que que eu vou fazer vou tentar colocar essa tampa aqui aqui ó da mesma forma que eu bati aqui essa trava né vou tentar bater na tampinha também e pronto então fiz do mesmo jeito aqui né ó bem devagarzinho tem que tomar muito cuidado essa esse mancal tem que tá muito retinho aqui ó bem apoiadinho né de forma praticamente igual senão gente bater desigual e trinca aí a gente perde ok então agora eu vou fazer isso aqui foi o traseiro igual eu vou fazer com o dianteiro do mesmo jeito ok dá um pausa aí por incrível que pareça isso aqui saiu só a buchinha tá vendo colar a trava e a tampa aqui ó mas qualquer forma vou ter que tirar a tampa senão não tem como trocar tá certo pronto tirei a tampa aqui agora eu vou ver se eu faço aqui é aquela sugestão de abrir só esses travinha aqui né e tentar encaixar a bucha nova aqui deixa eu ver se eu consigo depois apertar as de novo né e algumas pessoas quase assim eu vou tentar só um pausa aí confesso para vocês que eu achei melhor tirar essa travinha toda fora agora vou desmaçar aqui os dentes que eu não consegui e botar a bucha lá né passar ela eu tô com medo de quebrar ok então aqui tá a bucha novinha vou colocar ela aqui ó e agora eu vou e é colocar essa trava aqui do mesmo jeito que eu coloquei a outra batendo aqui na lateral né bem devagarzinho com carinho para não quebrar nada ok então aqui parece que pra mim tá muito mais fácil olha e uma chave de fenda aqui ó vou na lateral dela bem rentezinha na beirada do mancal e aí e aí ok já encaixou o máximo que dava né agora eu vou tentar colocar a tampinha tá certo a mesma forma só um pausa aí agora chegou a hora de trocar o eixo né uma das coisas que eu faço olha só essa ventoinha aqui juntamente com a zoelinha eu separo da dianteira da traseira para a gente montar do mesmo jeito que tava tá certo para não misturar aí e aqui uma coisa que eu faço também é medir aqui a mesma distância na traseira que aqui deu cinco centímetros e meio é bem claro aqui não tá focalizando mas é isso aí cinco centímetros e meio ok ó e então aí eu vou colocar o outro mesma distância eu tenho aqui essa tipo uma preguiça aqui que eu faço esse aqui já é o novo lado dianteiro desse é esse eu acho que bato sempre na traseira nunca no dianteiro é aí vou batendo retinho para não internar o eixo aí agora vou medindo aqui ó já falta muita com oito centímetros um pouquinho coisa é igualzinho outra tá certo cinco centímetros e meio ok agora é só colocar os os calços aqui e montar e aí que beleza igualzinho que tava velho aí né agora é só montar aqui o motor e ver o funcionamento da coisa né então aqui tá o ventiladorzinho montado aí já no tripé dele né vamos dar uma ligada aqui para a gente ver né e aí e aí e aí e aí e aí e aí é isso aí valeu espero ter ajudado até um próximo vídeo aí se o nosso país é o que a gente então agora a gente lá 12 tá montado aí tá no tripé dele e deixei as grades separado vou deixar funcionando aqui em teste né depois a gente fechar ele né e terminar o serviço aí vamos dar uma ligada aqui para gente ver a média é mais fraco e voltando para mais forte o ok então agora é deixar o bichinho funcionando aí né fazer um teste com ele depois voltar as grades pro lugar né e terminar o serviço ok mas espero ter ajudado vocês aí com esse humilde vídeo aí e até um próximo vídeo esse nosso querido Pai Celestial nos não sei se permitir obrigado a todos vocês